Ai, Violeta, a culpa não é minha, o Flecha sumiu e eu sabia que ia sobrar pra mim, daí eu achei que ele ia se escondendo a minha, e eu tremei, mas você fez o corpo antes que eu assisti, e aí você ficou morrendo, e eu não tive culpa, 100% sua, toda essa ideia, espere aí, espere aí, vocês deixaram o Zezé sozinho? É mãe, eu deixei sim, eu sou muito boa, eu sou muito boa, eu sou muito boa, você acha que eu estou uma irresponsável? Valeu, hein? Tá bem, então, quem chamaram? Não precisa se preocupar, Dona Helena, eu saco muito dessas coisas de babá, eu fiz uns cursos, aprendi primeiros socorros, e as minhas notas nas provas foram as melhores. Karen? Eu trouxe Mozart pra tocar enquanto ele dorme, porque os psicólogos dizem que Mozart aguça a inteligência dos bebês. Karen? E a parte maneira é que os bebês não tem que escutar porque eles dormem. Eu queria que os meus pais tivessem tocado Mozart enquanto eu dormia, porque a maioria das vezes eu não escuto o que as pessoas falam. Karen, eu não estou gostando muito dessa ideia. Eu pago pelo seu tempo, mas eu prefiro ligar pra uma agência. Ah, não precisa não, Dona Helena, eu sei resolver qualquer encreca desse bebezinho. Né, meu bilhão bilhão? Eu não sei. Eu não sei? O Índia Golf 99 sem resposta, cancela, repetindo, cancela. O Índia Golf 99 sem resposta, cancela, repetindo, cancela. Não, cancela os mísseis, faça qualquer coisa. Agora tá. Quinze anos de atraso, seu Zé. Pogo amigo a dois ermilhas, azul sudoeste de sua posição. Dois dos dez rumo leste, cancela, câmbio. Vim, coloca um campo de força em volta do avião. Mas disse que não era pra usar super poderes. Eu sei o que eu disse, escuta o que eu tô dizendo agora. Cancela, repito, cancela. Violeta! Meidei, Meidei, Índia Golf 99 na mira. Aborta, aborta. Há crianças a bordo, repetindo, há crianças a bordo pra ela. Calma, nossa, aborta agora. Eu não tô vendo esse tamanho antes. Violeta, coloca agora. Aborta, aborta, aborta. Aborta, aborta, aborta. Aborta, aborta. Amor! 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 A gente não vai fazer isso, a gente não vai entrar em pânico, não vai... Cuidado! A gente não vai morrer, agora fiquem calmos os dois, porque senão eu juro que ficam de castigo um mês! A gente não vai morrer!